Eu não quero mais me sujeitar, é isso que eu me sujeitei Me doou no canto quando me doei E você já deu o mal Eu não quero mais ter que depender do amor que eu dei Que para que eu não olhei Por ti, nunca sei Para eu valer E você já deu o mal Por ti, nunca sei Para eu valer Para eu valer